Jó 37, glória a Deus, ora, adiante de tudo isso meu coração bate mais forte e salta do peito, versículo 3, Deus dispara os seus relâmpagos e manda que estes cortem toda a extensão do céu, ordena que se dirijam velozmente para os confins da terra, logo após a luz vem o som do seu grande estrondo e Deus troveja com a sua majestosa voz, quando a sua voz ressoa, nada pode fazê-lo voltar atrás, esse Deus nosso é o Deus poderoso, o Deus que cria o raio, o Deus que fala para o raio, sai daqui e vai para lá, o Deus que coordena as nuvens, esse versículo fala que o sopro de Deus traz a geada e as águas congelam, e esse Deus poderoso diz aqui para você, no versículo 4, logo após a luz vem o som do seu grande estrondo e ele troveja com a sua voz majestosa e quando a sua voz ressoa, nada pode fazê-lo voltar atrás, deixa eu dizer uma coisa para você, a voz de Deus está ressoando a seu favor hoje em nome de Jesus, o Deus que cria a nuvem, o Deus que dá óleo ao relâmpago, o Deus que dá óleo ao trovão, o Deus que troveja, o Deus que congela as águas, o Deus que criou os depósitos do vento, esse Deus, quando a voz dele troveja, nada pode fazê-lo voltar atrás, e eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, hoje, nessa quarta-feira, em nome de Jesus, hoje é aniversário do meu pai, um dia profético, passou jovem, eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, isso aqui ó, Deus está trovejando sobre a sua vida, a voz dele está dizendo, você vai conseguir, você vai vencer, você vai chegar lá, eu estou contigo, nessa causa, vou te abençoar, vou te prosperar, vai que é sua, e a Bíblia diz, pensa aí, anota aí, J37, 4, quando a sua voz ressoa, nada pode fazer voltar atrás, nem seus inimigos, nem o que você pensa, nem o que seus inimigos pensam, nem o que as pessoas pensam, nem sentenças que foram ditadas contra você, nem enfermidade, mortal, mortífera, nada, nem médico nenhum, nem nada, ninguém, 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 nem nada, nenhuma situação que você esteja vivendo, pode fazer Deus voltar atrás, porque ele já disse, a vitória é sua, recebe aí, valeu.